Aos olhos atentos do mercado internacional, soplam no Brasil ventos favoráveis, de se admirar, o PIB poderá ultrapassar 4%, o agronegócio apresenta rendimentos invejáveis, a Bolsa de Valores tem batido recordes e são muitas as boas notícias. Mesmo assim, por uma dessas razões que não dá para entender, existem os eternos torcedores do Contra, um estilo bizarro de cidadãos que soltam foguetes quando algo dá errado, acham bonito comemorar quando alguma coisa pega fogo, festeja dando vivas a qualquer índice negativo na economia e se alegra no império da baderna. Olho no olho, o que pretendem esses urubus da má vontade com o país? Nem eles sabem, nem Freud explica. Com gente assim não existe diálogo, o único remédio é ignorá-los e continuar progredindo, pois ao tentarem destruir o Brasil, a única coisa que vão conseguir é destruir a si próprios. A nação trabalhadora e cristã é maior do que eles, sempre será.